Salve, salve galera! Beleza? Aqui quem fala é o Riccioli E queria desejar galera um feliz ano novo pra todos Que estão me seguindo Eu sei que esse vídeo galera, sei que tá saindo Depois do esperado, mas Mas tá valendo Queria desejar galera um feliz ano novo pra todos vocês que estão me acompanhando Porque vocês São do meu coração E também galera Queria que o ano novo de vocês seja Seja filé E em 2020 galera, seja uma coisa boa pra nós Pra nós gamers e pra todo mundo E graças a vocês galera O canal está no ar E E tomara que as vidas de vocês Seja sensacional Durante esse ano de 2020 Muitas coisas galera vão estar Melhorando Tanto faz No mundo inteiro Até aqui no canal também No canal Riccioli Vai mudar algumas coisas em 2020 Vai mudar algumas coisas em 2020 Como agora que nós já estamos dentro E ao decorrer da semana galera Vai ter Coisa nova no canal Fechou? É que eu tava Prometendo, prometendo, prometendo E ficava enrolando Mas Agora vai mudar Vai ter gameplay no meu canal de games Vai ter vários vídeos de notícias pra vocês E E também Vou deixar Gostei nos seus vídeos Vou acompanhar todos vocês Igual antes É que agora galera Tá meio ocupado Meio ocupado agora no momento E E E Estou Ajeitando Os equipamentos Também Pra fazer um vídeo de alta qualidade Pra vocês Fechou? E Não se preocupa não galera O canal O canal não vai ser excluído Tudo vai melhorar E vou fazer de tudo Pra incentivar vocês Fechou? Que é que eu tô Ocupado Beleza? E E é isso galera Feliz ano novo pra todos vocês Que esteja uma vida repleta de alegrias De De saúde E de Plenitude Igual todo mundo tá tendo E tudo mais Fechou? Tudo vai mudar galera Se Deus quiser Tudo vai mudar Não vou ficar mais enrolando vocês Passar mais vídeos Com mais frequência A partir de 2020 Vou fazer de tudo Pra Para elogiar vocês Acompanhar vocês Fazer tudo Que Deter no maior alcance Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Feliz ano novo pra todos vocês E muito obrigado Até o próximo vídeo